Eu não vou acreditar, papai, que aquele coxerinho gosta da sua mulher. Ele só está explorando a mamãe. Tua mãe também pensava que a Paula só queria o dinheiro do teu pai. Mas... Mas eu te digo uma coisa, filho. Teu pai não podia ter encontrado companheira melhor em esta vida. Eu não poderia imaginar como a Paula é importante e foi importante para mim quando toda a minha vida parecia que ia por água abaixo. Você não estava aqui? Eu não vou imaginar o desastre que foi a falência das nossas fábricas. Nem o que o teu pai passou quando ia fechar as portas da nossa casa bancária para evitar o pior. Eu já sei, papai. Eu já sei. O senhor arranjou mesmo uma grande mulher para tomar o lugar da mamãe. E por que a tua mãe não pode ter arranjado um grande homem para roubar o lugar do teu pai? Agora é o senhor quem está falando besteira, papai. Como é que pode aquele sujeitinho ser um homem de bem como o senhor? E eu estou até falando isso, filho. Quando o teu pai teve que deixar as portas da nossa casa bancária, tua mãe ficou apavorada, achando que eu não ia pagar o dinheiro dela. E o sujeitinho, como você está falando, teve que ir em esta casa para cobrar o dinheiro dela. Mas ele teve tamanha ousadia, papai. Sim, filho, teve, teve. E depois que eu conversei com ele, ele saiu daqui, pediu para a tua mamãe ter paciência e compreender melhor os problemas que eu estava passando em aquele momento. Mas ele fez isso? Fez, filho, fez. Por isso que eu estou te falando, que eu não era um mau sujeito. Teve aqui, entendeu? A situação que o teu pai estava vivendo. é mais do que isso, filho. Me teve respeito, é? Me admiro, meu pai, estar contando isso tudo com tamanha tranquilidade. E essa tranquilidade do teu pai, filho, que já foi casado com a tua mãe, que eu estou pedindo para você ter e deixar a tua mãe viver a vida dela em paz. O que foi, filho? Às vezes eu penso, pai, que a gente devia contar toda essa história para o Zé Alceu. Fecha essa boca, filho, que o teu... teu primo pode ouvir. Ele já está ferrado no sono, pai. Ah, mas mesmo assim eu não quero falar desse assunto, não, filho. Mas não seria bom ele saber quem é o pai dele de verdadeiro? E para quê? O que ele ia ganhar com isso? E depois a sua tia nunca queria te perdoar se você abrisse essa sua boca. Eu nunca falei nada, pai. Nem quando a gente esteve junto naquela fazenda do seu comerciano. Eu vi o Zé Alceu frente a frente com ele. E depois ainda teve Dona Maria do Socorro que foi levar comida para a gente na senzala naquela noite de Natal. Vamos parar com essa conversa, filho? O senhor já imaginou o que ia acontecer se eu tivesse falado para o seu comerciano? Esse é o meu primo, o Zé Alceu, senhorzinho. Filho do senhor e da minha tia Naná. Você fez muito bem de não ter falado. Pense bem, filho. O que ia adiantar ele ficar sabendo que aquele senhor de escravo é que é o pai dele? Não ia adiantar de nada, pai. Não ia adiantar de nada. Porque quando eu vivia lá eu falava que era filho dele e ele nem se portou. Eu falava que era filho dele mas que não tinha pegado a cor branca dele. Ele sempre achou que era um moleque mentiroso. É que ele tivesse sempre esperado que a sua tia Naná tivesse dado um mulatinho para ele. E o primo também não pegou a cor dele, não é mesmo? É por causa disso que eu estou falando, filho. Nunca que vai adiantar nada você dizer para o Zé Alceu que o pai dele é aquele branco que foi senhor da mãe dele quando ela vivia naquela senzala onde vocês dormiram. É melhor você esquecer essa história, filho. Eu vou esquecer, pai. Eu vou esquecer. E o primo já está feliz da vida porque aceitou o Tia Antenor como pai dele. Deixa como está porque é bem melhor para ele. E vamos dormir porque amanhã o seu pai vai ter que levantar bem cedo para servir o nosso senhorzinho italiano. Vamos. O senhor está certo. Tchau.